Fala meus amigos pescadores, tudo certo? Hoje eu vou estar fazendo uma pescaria um pouquinho diferente, tá? Vou tentar capturar alguns caras com isca artificial. Tô gravando aqui dentro da caminhoneta que tá com bastante vento aqui. O que que eu vou estar utilizando minha quim artificial bem pequena, da marca Berkin. Comprei no Aliexpress e vou estar utilizando um jiquezinho de uma grama bem pequeno. Não sei o tamanho do anzol, mas o peso é uma grama. Junto com o conjuntinho ultralight, a varinha Venom, já conhecida aí do canal, e o molinetezinho da Abu Garcia. Beleza? Vamos ver se o cará também pega na artificial. Já vi alguns alguns vídeos do pessoal pegando, vou tentar ver se eu consigo fazer alguma captura aí. Show? Acompanhe o canal, se inscrevam, curtam o vídeo e se gostarem. Valeu? Um abraço. Eu já vou deixar escado agora, tá? pra chegar lá no ponto de pesca já com o material pronto. Aqui é bem simples, ó. Passa o anzol, quando chegar na voltinha sai a ponta do anzol e empurra pra trás aqui. Isso aí, ó. Aí fica a escadinha. Beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui nesse cantinho, pra ver se sai alguma coisa. coisa. Normalmente o caralho fica sempre nos cantos dos açudas, tá? Vamos ver se eu consigo achar alguma. Não precisa arremessar tão longe. é uma pesca muito sensível. Ó, tô vendo um black, ó. Tô vendo um black. Essa suda aqui tem alguma coisa de black também. tentar arremessar essa minhoquinha lá nele e ver se ele se interessa por ela. Pelo menos ele pegar. Tô com um zol muito pequeno. Fugiu. pegou, 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 um black. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E agora nessa varinha aqui? Eu vim pra fazer uma pescaria e olha o que aconteceu. 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 Meu Deus do céu. Não sei se eu consigo tirar ali. A varinha é 4 libras, cara. Olha o que aconteceu. Vou pegar ele aqui pela linha. Tá muito forte ainda. Não vai pro capim. Cara, não é aquele velho. Não, não, não. Não vai pro capim. Que black. Caraca, mano. Parece que você puxa ele aqui pela linha sem estourar. E aí galera. Olha só o que que eu fui pegar. Vim pra fazer uma pescaria de acará. E olha o que aconteceu. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. Que blackzão bonito. Ah, pegou bem no céu da boca. Por aqui dele. Tem que jogar ele, tá? Tô no barranquinho aqui. Show, 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 show. Show, cara, velho. Olha o que que aconteceu, cara. Olha o que que aconteceu. Ah, meu Deus. Nem acredito. Se bate com o carazinho aqui. Quase não dá pra começar. É tão leve que é essa isca. Uma grama. Fica bem difícil de sentir com o vento. Eu ensina só. Vamos lá. Outro. Outro. Outro black. Outro black. Outro black. Outro black. Outro black. Seminarzinha. Seminarzinha. Cara, para quem veio fazer uma pescaria de... de cará, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo cara, que peixe mais forte, olha isso. Pegou por fora esse. Aí, está solto. Vou fazer mais uma fotinha. Vou fazer a soltura dele aqui. Mais um. Mais uma passadinha dele, olha. Show. Cara, sinceramente, eu não tinha vindo para fazer esse tipo de pescaria. Não estou nem preparado, na verdade. Outro black. Outro black. Outro black. Ah, ele se escapou. Ah, ele não pode. Ele não mata em marcha. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. É isso aí. Vou deixar o meu vídeo por aqui. Não consegui pegar nenhum carazinho. Mas consegui engatar três vezes. Dois eu tirei e um não. Beleza, turma? Videozinha rápida e só para a gente brincar no final de semana. Valeu. Um abraço e boas pescarias a todos. Tchau. Tchau. Abertura